Jornal Guarapari de volta com os números da pandemia no Espírito Santo e a atualização do mapa de risco que começa a valer na próxima semana. Veja só. Nesta sexta-feira o Espírito Santo registrou 14 mortes por coronavírus e 677 novos casos da doença. A taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com covid está em 72,16%. 2,997 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina e 2,140 mil as duas doses. O governo do estado anunciou nesta sexta-feira o novo mapa de risco que começa a valer a partir de segunda-feira. Dos 78 municípios capixabas, 75 estão classificados em risco baixo, incluindo Guarapari, e 3 classificados em risco moderado. E o Espírito Santo recebeu mais de 136 mil doses da vacina Pfizer. A nova remessa chegou ao aeroporto de Vitória na noite desta sexta-feira. Os imunizantes serão destinados à aplicação da segunda dose e doses de reforço em idosos e trabalhadores da saúde. As doses serão encaminhadas à central estadual e a distribuição para os municípios capixabas acontece na próxima segunda-feira.